O supermercado atacadista foi atingido por um incêndio de grandes proporções na manhã desta sexta-feira no bairro Conveima II, em Vitória da Conquista, no sudeste da Bahia. O incêndio foi registrado por imagens aéreas e por pessoas que passavam pelo local e filmaram com celulares. De acordo com o Corpo de Bombeiros da região, não há vítimas e a causa do incêndio ainda é desconhecida. Por meio de nota, a assessoria do Carrefour, que é responsável pela rede atacadista, disse que está acompanhando e prestando todo o suporte necessário para controlar a situação. Por causa das grandes proporções do incêndio, um engarrafamento quilométrico se formou na BR-116 durante toda a tarde. A Polícia Rodoviária e Polícia Militar estiveram no trecho para garantir o isolamento do local.